O oficial não sabe o que terminou Vem papi, vem que te tenho uma cosita De alguém carinho pra que te suavecita Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Legal menina, se depara Primeiro toma que aqui e depois me china sua cara Tira a trinata E não me ronque, baby, dispara Que eu me puse o chale com tua bala Ai, que que vai me dar? Echando o sopa cá La nalga para trás, lá, lá I'm spinin' five, two, three times And make sure all your chances go I'm spinin' five, two, three times E aí Música 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 Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa que te suavecita Música Música Música